Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rosiana Oficial. O vídeo de hoje é mais uma colab. A colab de hoje é uma mesa posta. Eu fiz uma mesa posta com café da manhã. Então, quem vai participar da colab, vou falar o nome dos canais rapidinho aqui. Tati Vivendo na Roça, que convidou a gente pra fazer essa colab. Fabi Bueno Soares Oliveira, Rosiana Oficial, que sou eu. Thaís Ferreira, Vivi Figueiredo, Casinha Dami, Vida na Roça com Amanda Salles, Marcela Dever, Uma Dona de Casa, Liceia Santos, Dia a Dia com a Betinha e Manu e Mamãe. Esses são os canais que estão participando da colab. Agora, eu vou virar a câmera e mostrar. Eu fiz uma mesa posta bem simplesinha, porque eu fiz com o que eu tinha. Então, como eu sou simples, mais uma vez um vídeo simples, né? Então, fiz com o que eu tinha. Eu não tenho, assim, jogo de café, né? Que é de xícaras. Eu não tenho. Então, fiz com o que eu tinha. Então, vamos lá pra simplicidade da mesa posta. Bom, gente, aqui está minha mesa posta. Tudo bem simples, fiz com o que eu tinha. Eu não tenho aqueles jogos de xícaras. Minhas xícaras são essas, bem pequenininhas. Aqui eu fiz um cuscuz recheado com queijo. Então, fiz quatro cuscuz recheado com queijo. Fiz pão de queijo. Bom, gente, eu fiz o pão de queijo com esse queijo. Ele é um queijo de manteiga e deu super certo. Então, qualquer dia eu vou estar fazendo a receitinha aqui para o canal. Que eu super gostei desse pão de queijo. Eu achava que não dava certo e deu certo. Fiz papioca recheada com queijo também. Fiz um bolo de milho. E fiz uns pãozinhos de fubá. Só que não deu muito certo os pãozinhos, mas ficou muito bom. Não deu certo porque eu acho que eu coloquei muito açúcar e não cresceu bastante o pãozinho, mas ficou bem fofinho. Ficou ótimo. Ficou tipo uma broa de fubá. Aqui eu tenho leite com chocolate, porque eu não bebo café. Aqui é a garrafa do café. Então, a mesa posta bem simplesinha. Bom, gente. Meus filhos não querem aparecer. Mais uma vez. Eu vou tomar o café da manhã aqui. Meus filhos também, mas eles não querem aparecer. E eu vou cortar o bolo. Pra ver como ficou. Olha só o bolo. Bolo de milho. Então, aqui... Na mesa posta, saiu bastante coisa de milho. Cuscuz, bolo e os pãozinhos. Polvilho, ó. Saiu os pão de queijo e a tapioca. Bom, gente. Eu vou cortar aqui, ó. O cuscuz recheado. Aqui está o queijo. É porque o queijo manteiga, ele não derrete bem. Como o queijo mussarela. Bom, gente. Montei meu prato aqui do café da manhã. Mas que eu nem vou comer esse tanto. Meu leitinho com chocolate. Que eu não bebo café. Eu não bebo café, gente. Porque ele me ofendeu. Então, eu não bebo o café. É porque eu não me vou comer. Porque eu não bebo café. Eu não bebo café. É porque eu nunca vou comer. Eu não bebo café. Eu não bebo café. Eu não bebo café. Os meninos estão lanchando Até que enfim eles resolveram É deixar eu filmar O lanche tá bom, os meninos? Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se não for inscrito ainda, se inscreva Ative o sininho das notificações Deixe seu like Para fortalecer o canal Compartilhe o vídeo E terminando de assistir meu vídeo Vai lá no canal De minhas amigas Vê qual mesa posta elas fizeram Tchau, tchau Até o próximo vídeo Que Deus abençoe